As varizes podem se tornar perigosas em seu estágio avançado da doença. As varizes já com uma evolução maior, elas podem causar tromoflebite, que é a formação de coágulos dentro das veias, por causa da inflamação crônica. Elas podem causar erisipela, que é aquela infecção, quando a perna fica vermelha, que é muito dolorida, que a gente sabe muito daquelas tias, que tem aquela perna enfaixada com feridas e aquele vermelho constante na perna. Outra complicação comum das varizes em seu estágio avançado são os sangramentos espontâneos. Às vezes a gente ouve falar e recebe pacientes que tiveram sangramentos espontaneamente, estavam dormindo na cama e acordou com a cama toda suja de sangue ou no banho, porque são varizes muito superficiais e que rompem por si só. E a complicação mais comum das varizes avançadas é a ferida, é a úlcera. Geralmente acontece do lado de dentro da perna, do lado interno da perna, no tornozelo, entre o joelho e o pé. Essas úlceras são úlceras escuras, tem a borda muito escura, a pele fica parece uma cor de ocre, uma cor amarronada. E essas feridas geralmente não são extremamente dolorosas. Ela dói quando tem erisibela associada, mas a ferida em si não. E por isso a gente vê essas pessoas, às vezes idosas, que não têm acesso ao tratamento, que passam 20, 30 anos com as pernas enfaixadas por causa das úlceras varicosas, das feridas. Essas complicações são complicações de estágios avançados. Nos estágios iniciais das varizes, existe uma progressão. Começa com varizes fininhas, parece risquinho de caneta, lenhas vasculares. Depois elas começam a ser um pouquinho mais grossas, mais dilatadas. E depois fica a pele escura, que é a parte da dermatite ocre. E evoluindo para uma fibrose do tornozelo. Às vezes vê um tornozelo mais fino que o outro. Como se fosse, a gente fala, o sinal da bombacha, que é como aquela parte de baixo da bombacha, ou da garrafa invertida, por causa do formato. E isso, o estágio final, é a formação da úlcera varicosa, que é o que culmina toda a gravidade da doença. As doenças iniciais não têm um risco tão grande de ter esse problema, porém elas evoluem. E às vezes a gente tem uma doença com uma evolução disfarçada, porque as varizes são insidiosas. Elas vão aparecendo dia após dia, e como elas não são extremamente dolorosas, essas pessoas acabam se acostumando com essas varizes. Por isso que o nosso conselho é, trate suas varizes e mantenha suas pernas boas. E não importa, não deixa chegar no estágio avançado para fazer esse tratamento. Vai tratando, assim que você perceber suas varizes, é só buscar o tratamento. Hoje temos tratamentos muito acessíveis, fáceis, com laser endovenoso, tratamentos que podem ser feitos na própria clínica, e muitas vezes nem precisa repouso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, pode curtir, siga-nos no nosso canal, deixa um like, e por favor, pode se inscrever, toque o sininho para ver alguma recomendação. A gente sempre vai estar deixando algum conteúdo aqui sobre o tratamento de varizes e sobre varizes. Um abraço.